Boas notícias para a UFPR! Todos os anos, a Center for World University Ranking elenca as melhores instituições de ensino do mundo. Em 2018, a Universidade Federal do Paraná está entre as 20 universidades brasileiras citadas e é a única paranaense que faz parte da lista. De 2017 para cá, a UFPR subiu mais de 200 posições no ranking geral, ocupando a posição de número 709. Isso rendeu a nossa universidade a décima posição nacional. Esse ranking leva em consideração fatores como a qualidade de ensino e do corpo docente, além da produção dos pesquisadores que fazem parte da universidade. A lista é feita desde 2012 e os rankings completos estão no site cwur.org.